Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no gameplay de fundo aí já tá rolando eu pegando alguns tokens, né, do esqueleto maluco. E se você ainda não viu como pegar os esqueletos malucos e também a máscara, né, do açougueiro, vai no último vídeo que eu explico direitinho. Mas sobre esse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês como completar o evento Chamar de Volta. Que é um evento que já rolou umas duas vezes aí no jogo e essa é a terceira vez que ele tá retornando. E um evento que causa bastante dúvidas aí entre os jogadores. Porque ele não é simplesmente algo que você possa fazer no jogo, ele vai além e ele pede pra... é uma interação com a rede social, o Facebook. Nele você tem que mandar uma mensagem pra algum amigo e essa mensagem, esse amigo tem que entrar no jogo por causa dessa sua mensagem. É... e então quando ele entrar, é... você vai tá podendo completar. Você chamando um amigo, você ganha o primeiro item lá. Você chamando dois, você ganha o segundo. E você chamando seis, você ganha o terceiro item. Porém esse amigo tem que tá um tempinho sem jogar. Se eu não me engano são mais ou menos uns sete dias sem jogar. Já conta como... completado ali. Então você vai em uma conta que... de algum amigo seu que tem um tempinho sem jogar. E você entra a partir do seu chamado. E aí você vai tá completando. Basta você apertar nessa palminha que tá na sua lista de amigos, amigos da plataforma, no caso amigos, no Facebook. E aí você vai mandar uma mensagenzinha pra ela. Se ela entrar no jogo porque você mandou essa mensagem, você vai tá completando e é bem tranquilo. Então fazendo isso, você já vai tá completando o evento. É bem tranquilo mesmo. Só apertar nessas palminhas e mandar a mensagem e você vai conseguir todos os itens. E dentro desses itens, você pode tá ganhando diamantes. Que nessas caixas rosas podem vir vários diamantes. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal e comenta aí o que você achou. E aí Obrigado.